Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e na aula de hoje vamos falar sobre práticas sustentáveis. Quem aí de casa tem essa preocupação de separar o seu lixo em recicláveis, em separar o seu material orgânico... Hum, será que você tem essa pegada de sustentabilidade? Peraí, professora, mas o que é sustentabilidade? É sobre isso que nós vamos falar. Vem comigo! Bom, a sustentabilidade pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos das gerações futuras. Eu trouxe uma charge bem legal que exemplifica muito bem a sustentabilidade. Vocês têm aí um pai, né, apresentando o planeta para o seu filho e ele fala Meu filho, um dia tudo isso será seu. O planeta já está mais ou menos, né, o garoto ainda um pouquinho mais novo. E ao passar dos anos, né, quando o garoto se torna adulto, mais ou menos, ele fala E agora? O que eu faço com isso? Hum, então, pessoal, é sobre isso que nós vamos falar, porque a sustentabilidade significa você ter uma preocupação com o meio ambiente de forma que você tenha uma preocupação com as gerações futuras. Que planeta, que mundo, que ambiente você quer deixar para os seus descendentes? Deixar para os seus filhos, netos, bisnetos? É um planeta como a gente já está vivenciando agora? Ou é um planeta um pouco melhor? Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. A primeira questão para a gente trabalhar a sustentabilidade, para eu ser sustentável, é eu ter o quê? Um consumo consciente. Vocês já ouviram essa expressão de consumo consciente? O consumo consciente é despertar a consciência do público para os problemas sociais, econômicos, ambientais e políticos causados pelo exagero no consumo. Serve como um alerta para o fato de que um produto ou serviço deve minimizar o uso de recursos naturais, materiais tóxicos e diminuir a emissão de poluentes, assim como a geração de resíduos. E uma coisa muito interessante que eu deixo para vocês sobre consumo consciente é que quando a gente fala em consumo, a gente tem que trazer a diferença de consumo para consumismo. O consumo vai ser o quê, pessoal? O consumo, você tem que comprar algo pela sua necessidade, você precisa daquele alimento, por exemplo. O consumismo é o comprar além da conta, é o comprar sem necessidade. Será que você realmente precisa daquilo? Será que você precisa realmente daquele produto que por trás daquela blusa, como eu estou vestindo aqui, eu tenho, por exemplo, todo um gasto de água conhecido como água virtual? Então, isso é ser um consumidor consciente, é você calcular, é você ver a pegada que a gente vai chamar de pegada ecológica que você está deixando nesse planeta. Qual é a marca que você está deixando? É uma marca de totalmente consumista? Por exemplo, Black Friday. Quem aí não fica um pouco balançado ou muito balançado para sair fazendo compras porque tem um desconto que às vezes nem é tanto assim. Mas são essas datas, são esses momentos, como até as datas comemorativas, que intensificam essa compra excessiva e sem necessidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que se pensar, se sensibilizar, falar, será que é isso? Será que eu preciso? Quais são as perguntas de um consumidor consciente? Olhem aí. As perguntas do consumidor consciente são várias. Mas a primeira, por que comprar? Por que eu estou comprando determinado produto? Depois, o que comprar? O que realmente eu vou precisar comprar? É um alimento? É um bem de serviço? É uma roupa? Depois, como comprar? Será que essa compra eu estou pensando, por exemplo, no comércio local ou estou alimentando um círculo das grandes empresas que detêm a maior parte da riqueza? De quem comprar? Será que, mais uma vez, assim como como? Eu compro do meu vizinho ou eu compro de uma empresa maior? Que polui? Eu tenho essa preocupação de saber se a empresa está poluindo, está gerando algum dano ao ambiente? Depois, como usar? Será que eu tenho maneiras de usar aquilo que eu estou comprando ou só estou comprando por um impulso? E, por último, mas não menos importante, como descartar? Será que eu tenho como descartar aquilo de forma adequada, levando para uma reciclagem ou pela coleta seletiva ou separando o meu descartável por um catador? Então, pessoal, são essas perguntas que vocês têm que fazer sempre antes de comprar qualquer coisa. Se realmente precisa, se eu preciso daquilo, como eu compro, de quem eu compro. Gravem isso aí! E agora a gente vai praticar essa sustentabilidade. Agora que vocês entenderam que a sustentabilidade é você até, por exemplo, progredir, até gerar e girar a economia, mas de forma responsável e consciente, quais são as alternativas? O que você pode fazer para praticar a sustentabilidade no seu dia a dia? Olha aí! Vocês têm aí algumas ideias bacanas. Eu trouxe para vocês a horta. Quem aí não gosta de pegar um temperinho direto da terra? Vocês podem fazer isso em casa, em apartamento, inclusive com garrafa PET. Eu trouxe aí para vocês utilizarem esse exemplo. Tem uma outra estratégia bacana, como a outra horta que eu estou mostrando para vocês, que é uma horta comunitária no bairro do Grajaú. Alguns moradores se organizaram e fizeram uma horta na praça. E eles utilizam esses materiais, todos esses bens de consumo, à hora que acharem mais necessária. Isso é muito legal. Outra ideia é a compra coletiva. Você comprando de forma coletiva, direto do produtor, vocês têm aí uma diminuição no custo e a renda do produtor vai ser maior, que ele não vai ter que pagar alguns impostos associados a isso. Outra questão, valorize o comércio local e o produto artesanal, porque ali vocês vão estar gerando renda para aquele do seu lado e não para as grandes empresas. Diga não ao desperdício, principalmente se vocês em casa retiram as cascas dos alimentos. E por último, a questão do consumismo. Não seja uma pessoa consumista. Consuma com responsabilidade, assim como na água, utilize o necessário. Pratique a sustentabilidade no seu dia a dia. E falando em desperdício, já que a gente mencionou aqui as cascas que eu perguntei para vocês, dos legumes, eu trouxe uma atividade muito legal que vocês vão ver agora. Vamos lá. Compostagem. Por que adotar essa prática? Vocês já ouviram esse nome? Ainda não? Fiquem tranquilos, porque eu trouxe um educador ambiental. Mas antes eu vou colocar a minha máscara. Pode entrar, Eduardo Benhar. Oi, Isabela. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo na nossa aula de ciências. E fala um pouquinho, como eu coloquei, compostagem, por que adotar essa prática, Eduardo? Essa é uma prática muito importante para a gente reduzir alguns problemas ambientais e ganhar em qualidade de vida. A parte orgânica do lixo, o resto de comida, poda de árvore, de flor, de folha, enfim, que a cidade gera, é metade do lixo de toda a cidade. Gera muito gás metano, que polui a atmosfera, causa o aquecimento global. Também gera o efeito, gera o efeito estufa, o gás metano. Também faz o chorume, que é aquele líquido escuro que sai da decomposição do lixo, que contamina a água, o solo, e ainda por cima é desperdício, geralmente desperdício de comida, né? Então a compostagem, ela é mais que necessária na nossa casa e é possível. É, é possível fazer até em apartamento. Olha que legal! E é isso que a gente vai fazer hoje, não é, Eduardo? Vamos fazer. Eu vou colocar aí na tela o que vocês vão precisar para fazer a compostagem em casa. Então, anotem aí. Bom, vocês vão precisar de uma caixa de sorvete, uma terra seca ou serragem, uma terra preta ou um adubo, restos vegetais crus, sem cítrico, né? Sem cascas de laranja, de tangerina, sem cebola, borra de café, uma tábua para cortar esses alimentos, né? Esses restos orgânicos, uma faca de ponta que pode ser usada por um adulto e jornal. Se ficar alguma dúvida, vocês podem acessar esse QR Code que está explicando lá o passo a passo do que vocês precisarão. Então, eu vou deixar vocês com eles para vocês fazerem a composteira agora. Vamos lá, então, Eduardo? Vamos lá. Bom, para começar a fazer a compostagem em casa, a gente trouxe um modelo em miniatura, digamos assim, que é utilizando o pote de sorvete que você pode pedir a um adulto para furar o fundo e a tampa com prego quente, com ferro de solda, enfim, para você poder ter respiração aqui nessa caixa, né? Aí você vai pegar restos vegetais crus, tá? Só pode resto vegetal, tá, gente? Não pode resto de carne, osso, produtos que tenham sido fritos, cozidos, assados, temperados, com sal, com óleo, com azeite, nada disso. Só preparo e casca de fruta, claro, tá? E a gente pode guardar isso aqui na geladeira, durante um tempo até encher, e você precisa cortar ele em pedaços menores. Aqui o talo da couve não dá para colocar inteiro. Então a gente vai cortar ele, não em pedacinhos, pode ser em pedaços médios. Então depois de cortar em pedaços pequenos, a gente vai pegar a caixa furadinha e colocar serragem ou terra seca, aquela terra já cansada que não tem mais tantos nutrientes. Eu vou colocar no fundo da caixa, tá? É uma parte de cada. Uma parte de serragem ou terra seca, uma parte de restos vegetais crus e, por cima, uma parte de terra preta. Essa terra adubada, terra que você pode comprar ou ter num vaso com mais nutrientes. Vai recobrir. Por cima, você pode colocar um pouco de casca de ovo também, picadinha, que vai dar um pouco de cálcio para essa terra e a borra de café. A borra de café ajuda a diminuir o cheiro que pode atrair alguma mosquinha, algum mosquito. Você fecha, então, a sua caixa. Pode colocar um jornal por baixo dela para não vazar nenhum líquido daqui da decomposição e vai, a cada dois ou três dias, vai abrir para revirar esse composto. Depois de mais ou menos uns 60 dias, ele já deve estar todo ele com esse aspecto aqui, de terra. Terra pronta, terra preta. Não vai ter cheiro nenhum, vai estar aqui fria já, não vai estar quente. E você pode, então, já usar essa terra se você quiser num vasinho. Colocar no vaso que já tenha, nas plantas. E aí, você pode, então, pegar essa suculenta e plantar no seu vasinho. Essa é uma terra rica em nutrientes, ela não é igual a comercial, ela tem aqui um aspecto com restos, assim, com sobras de partes dos alimentos que você fez a compostagem, mas ela é bem nutritiva. Não pode ter, reforçando, casca de laranja, de limão, de tangerina, etc., porque isso deixa a terra muito ácida e as plantas não gostam. Fazendo esse esquema de montar uma compostagem e produzir terra em casa, você não gera tanto lixo que vai para a coleta de lixo, então, fica mais barato para a cidade cuidar do lixo, não gera tanto impacto ambiental lá no aterro onde vai botar esse lixo todo. Você troca gerar gás metano por gerar gás carbônico, que é o que acontece aqui nessa caixa da compostagem, e você ainda ganha uma terra muito nutritiva para você plantar, completar os seus vasos de plantas, enfim. Esse é um sistema que dá para ser feito numa caixa, se você tiver em apartamento, ou se você tiver um quintal, pode ser direto na grama, direto no solo, no canteiro que você tem em casa. Não é difícil de fazer, é bem tranquilo, tem ainda a possibilidade de usar minhocas, mas aí é questão de uma outra aula, elas aceleram o processo, mas a pessoa tem que não ter nojo de usar minhoca. Mas os micro-organismos que tem nessa terra, eles vão fazer essa compostagem, vão decompor todo o seu resto orgânico, vegetal, que você tem em casa, transformar em uma terra muito nutritiva para você dar saúde para as suas plantas e para o planeta também. Era isso. E aí, pessoal, o que acharam dessa composteira doméstica? Muito legal, espero que você, a partir de hoje, coloque em prática para assim diminuir o seu lixo, a sua pegada ecológica e melhorar e contribuir de forma sustentável para o planeta. Eu trouxe aqui um poema para encerrar a nossa aula. Vamos olhar? Se quisermos ter menos lixo, precisamos rever nosso paradigma de felicidade humana. Ter menos lixo significa ter mais qualidade de vida, menos quantidade, mais cultura, menos status, mais tempo com as crianças, menos dinheiro trocado, mais animação, menos tecnologia de diversão, mais carinho e menos presente. e aí, então espero que vocês tenham essa felicidade de uma forma diferente e contribua sim para o planeta. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!